Alô, carrocinha demolidora, toca o W.O. William Oliver Vai, olha na minha cara e diz que eu não presto Vai, fala que sou passado e que o resto é resto Mentir pras suas amigas que me esqueceu Que não existe nada entre você e eu Mas você sabe que nunca acaba nosso amor de fase Tu vai dizer que tudo que vivemos não foi de verdade Que o amor que a gente sentiu não foi prioridade Tu vai dizer que tudo que vivemos não foi de verdade Que o amor que a gente sentiu não foi prioridade É pra lascar o coração Toca o W.O. Mentir pras suas amigas que me esqueceu Que não existe nada entre você e eu Mas você sabe que nunca acaba nosso amor de fase Tu vai dizer que tudo que vivemos não foi de verdade Que o amor que a gente sentiu não foi prioridade Tu vai dizer que tudo que vivemos não foi de verdade Que o amor que a gente sentiu não foi prioridade E essa é pra tocar no seu paredão William Oliver Não acreditei quando te vi com ele Não levei a sério quando tinha dito Acabou pra sempre E toda vez que a gente terminava Que a gente brigava Passava um, dois dias A gente voltava Mas dessa vez a gente não voltou Mas algo aqui dentro diz que não acabou Algo aqui dentro diz que não acabou Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Cê não tá vendo que a pessoa errada Que cê tá beijando A gente prometeu que era pra sempre Acaba logo com essa palhaçada Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Que eu tô te esperando Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Cê não tá vendo que a pessoa errada Que cê tá beijando A gente prometeu que era pra sempre Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Que eu tô te esperando E toda vez que a gente terminava Que a gente brigava Passava um, dois dias A gente voltava Mas dessa vez Mas dessa vez a gente não voltou Mas algo aqui dentro diz que não acabou Algo aqui dentro diz que não acabou Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Cê não tá vendo que a pessoa errada Que cê tá beijando A gente prometeu que era pra sempre Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Que eu tô te esperando Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Cê não tá vendo que a pessoa errada Que cê tá beijando A gente prometeu que era pra sempre Acaba logo com essa palhaçada Que eu tô te esperando Que eu tô te esperando Toco W.O. É pra lascar o coração William Oliver Eu tô até cortando o vidro da garrafa Pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô até fumando quimba Pra ver se eu aproveito Enquanto isso Num barzinho famoso Com cara dos mais mentiros Já tá no pé do seu ouvido Usando repertório de cantada fraca Investindo valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Eu no sofrimento Cê metendo um ovo Minha boca na garrafa Sua boca nos outros Mas bora ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser outro Cê no sofrimento Eu metendo um ovo Sua boca na garrafa Minha boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá faltando só um mês e pouco William Oliver É pra lascar o coração Toco W-O Usando repertório de cantada fraca Investindo valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Cê metendo um ovo Minha boca na garrafa Sua boca nos outros Mas bora ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser outro Cê no sofrimento Eu metendo um ovo Sua boca na garrafa Minha boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá faltando só um mês e pouco É pra lascar o coração Toco W-O Fiz de tudo por você Mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Quando olhei seu celular Vim uma mensagem de alguém Te chamando de meu bem Meus olhos se encheram de lágrimas E agora eu tô num beco sem saída Porque te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei Aqui se faz, aqui se paga E em breve eu que vou rir da sua cara E vou ver Você chorar me pedindo perdão Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder É pra lascar o coração Toco W-O E agora eu tô num beco sem saída Porque te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei Aqui se faz, aqui se paga E em breve eu que vou rir da sua cara E vou ver Você chorar me pedindo perdão Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder William Oliver É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão William Oliver William Oliver William Oliver Falando de amor pra você Quando você some assim Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro que não volte a me encontrar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Queria que não fosse como é Prefiro que não fosse como é E sem chorar dizer adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras não são mais meus Preciso dizer que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais William Oliver É pra tocar no paredão Essa não, miserável Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras não são mais meus Preciso dizer que preciso 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 Sente verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora Ou vai embora E não volte mais Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Ou vai embora Ou vai embora E não volte mais Ou vai embora Eu mudei de apartamento, pois é, também não sou o mesmo dia antigamente Quando você decidiu que queria parar, sabe o que não parou? O tempo, foi difícil te esquecer, mas eu me dediquei a botecos e bocas Percebi que tudo muda, principalmente pessoas Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que eu não sou seu ex? Se depois de mim passou na sua vida uns quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda e agora que entendeu já era Que pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que eu não sou seu ex? Se depois de mim passou na sua vida uns quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda e agora que entendeu já era Que pra passado não tem fila de espera Quando você decidiu que queria parar, sabe o que não parou? O tempo, foi difícil te esquecer, mas eu me dediquei a botecos e bocas Percebi que tudo muda, principalmente pessoas Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que eu não sou seu ex? Se depois de mim passou na sua vida uns quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda e agora que entendeu já era Que pra passado não tem fila de espera Se depois de mim passou na sua vida uns quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda e agora que entendeu já era Que pra passado não tem fila de espera Achei que não tinha segredo entre a gente De um dia pra cá, você ficou diferente Trocou até a senha do seu celular Isso não vai prestar Anda conversando com amigo escondido Apagando as mensagens, agindo no sigilo Porque você não respeitou Porque você não respeitou o nosso amor Porque você não respeitou o nosso amor Nossa relação não é prioridade O que você falava não era verdade Que o seu amor era forte E por mim vai embora daqui Vai embora daqui É pra lascar o coração O que o W O Essa não quiserá Achei que não tinha segredo entre a gente De um dia pra cá, você ficou diferente De um dia pra cá, você ficou diferente Trocou até a senha do seu celular Isso não vai prestar Andar conversando com amigo escondido Apagando as mensagens, agindo no sigilo Porque você não respeitou o nosso amor Porque você não respeitou o nosso amor Nossa relação não é prioridade O que você falava não era verdade Que o seu amor era forte E por mim vai embora daqui Nossa relação não é prioridade O que você falava não era verdade Que o seu amor era forte E por mim vai embora daqui Vai embora daqui Oi Oliver, falando de amor pra você Essa não quiserá E aí, olá Você me esperava, né Prazer, sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você princesa Vamos agora Será que rola Sem final que me indique Só ser feliz Eu quero ser Eu quero ser Seu príncipe encantado Se não for Se não for Eu dou o jeito Se não for Eu dou o jeito Um abraço Um abraço Um abraço pra todos os paredões Quero escrever a nossa história Você princesa, vamos agora Será que rola? Sem final que me indique Só ser feliz, eu quero ser Seu princípio encantado Seu eterno namorar Te acordar com um beijo meu Só meu, eu quero ser Seu princípio perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe, eu sempre dou um jeito William Oliver É pra tocar no paredão Toco W.O. William Oliver Não apaguei as fotos E nem nossas mensagens Ainda tá recente Ainda tem saudade Pelo seu tom de voz, cê também tá assim Saiu, bebeu, beijou, não esqueceu de mim A gente ainda tá bem recente do fim Por que que a gente não tá junto? Por que que isso virou o passado? Será que foi falta de sorte? O amor de mais um tempo é raro Por que que a gente não tá junto? Se os dois ainda tem sentimento Se a gente não ficou distante Está longe é perca de tempo Pelo seu tom de voz, cê também tá assim Saiu, bebeu, beijou, não esqueceu de mim A gente ainda tá bem recente do fim Por que que a gente não tá junto? Por que que isso virou o passado? Será que foi falta de sorte? O amor de mais um tempo é raro Por que que a gente não tá junto? Se os dois ainda tem sentimento Se a gente não ficou distante Está longe é perca de tempo É pra lascar o coração Torco W.O. William Oliver É pra lascar o coração Torco W.O. Que coincidência Você por aqui Na mesma padaria Que toda manhã Você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci Eu nem me lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço Era em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que você gosta de ouvir Henrique e Juliano Toda vez que bebe Esqueci Que o seu telefone É 999-13-5887 Eu nem lembro Mas de vez em sempre acontece Pra todos os corações Apaixonado Torco W.O. Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci Eu nem me lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço Era em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que você gosta de ouvir Henrique e Juliano Toda vez que bebe Esqueci Que o seu telefone É 999-13-5887 Eu nem lembro Mas de vez em sempre acontece Essa não me zerar Vem com ele, olha e vem Tchau! 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 Amém.